Olá, gente linda! Eu sou a Irmã Zélia e pertenço à Copiosa Redenção e eu quero fazer um convite bem especial para você, algo que tenho certeza que vai colaborar muito com todas as pessoas que estão enfrentando essa guerra e por todos aqueles que sofrem e têm sofrido sozinhos. Então, Deus me deu uma luz na oração, na adoração, de fazer o jejum de Daniel e convocar, isso foi sonho que Deus me deu, de convocar 100 pessoas. Então, Deus falou em sonho comigo para convocar 100 pessoas para fazer esse jejum de Esther. E creio eu que toda a luz que Deus me deu do jejum foi na adoração de a gente começar o jejum de Esther. O jejum de Sara, o jejum de Paula é a mesma coisa, é três dias só bebendo água ou você pode fazer um jejum conforme o teu organismo se adapta. Claro que quem toma medicamento tem que fazer um outro tipo de jejum, mas o jejum, eu tenho certeza que vai trazer muitos benefícios para a nossa vida, para essa terra, para essa pátria e para todas as pessoas que estão agora enfrentando esta guerra. Então, nós faremos o jejum começando no dia 30, agora de novembro às 18 horas, terminando o dia 2, dia dos finados, às 18 horas. Vamos também pedir por todos os mortos, por todas as almas dos nossos entes queridos, vamos fazer um caminho de oração fervoroso. Então, eu tenho certeza que Deus vai honrar e muito aqueles que vão se cadastrar para fazer esse caminho de jejum. Bem, quero também dizer para vocês que abaixo desse vídeo vai estar o telefone da minha irmã, da Sandra, para aqueles que querem entrar nos grupos de jejum, tá bom? Então, também você deixa o teu nome completo a partir do momento que você fizer parte dos grupos para a gente estar rezando por vocês. Será três dias de intensidade, de oração, de muita libertação e de muita graça vinda do Espírito Santo. Então, que vocês possam meditar nesses dias a carta de Esther, o ato dos apóstolos e o livro de Tobias, para entender o poder desse jejum. Deus abençoe e que Nossa Senhora esteja sempre à frente de cada um de vocês.